Queridos filhos e filhas, e vamos agora para a novema perpétua, do Senhor das Santas Chagas, e nós vamos para o segundo dia. Qual a sua intenção desta novena? Diga agora. E você pode pedir ligando 0 operadora 41 3221 6060, deixe a sua intenção. Juntos, vamos para o segundo dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, neste segundo dia da novena, acompanhe esse testemunho de quem já recebeu uma graça. Meu nome é Joana Dark Soares, sou de Campina Grande, na Paraíba. Eu vim aqui agradecer pelo livramento que Nossa Senhora deu para minha filha. E ultimamente ela tinha trabalhado muito, estava muito cansada. E ao voltar para casa, ela deu um cochilo, aí bateu com o carro em frente a uma ave. E foi já um livramento que ela deu e dela não cair no açude. E graças a Deus ela não teve nada. Só passou cinco dias de repouso, devido ao susto e às pequenas lesões. Mas o carro não prestou mais para nada. Foi, acabou. A frente do carro acabou total. Foi perca total no carro. E hoje estou aqui, mais uma vez, agradecendo. Quanto mais eu agradeço, mais sinto vontade de agradecer mais, porque é bênção, porque isso é um milagre. Ah, meus irmãos e irmãs, a devoção da Santa Echagas é um presente de Deus para a obra evangelizar e para toda a igreja. Por isso, veja este material da obra evangelizar, é preciso. O Jornal do Evangelizador do mês de julho dá destaque para Nossa Senhora do Carmo, madrinha da obra evangelizar. Dom Murilo Krieger escreve sobre como entender o complexo tempo em que vivemos. A turma do Manzotinho apresenta a história de São Joaquim e Santa Ana, a voz de Jesus. Saiba como melhorar o seu relacionamento com a família e as pessoas de sua comunidade. Veja como a tecnologia a serviço da fé está transformando a vida de muitas pessoas. Colabore com a campanha de Jesus das Santas Chagas e também encomende desde já o seu Diário Espiritual 2021. Jornal do Evangelizador, todos os meses levando fé e esperança até você. E eu os convido agora a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa. Os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, hoje foi o segundo dia da novena. Eu os aguardo amanhã. De novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Música Música Legenda Adriana Zanotto